Seja muito bem-vindo ao dia 4 da nossa Semana Santa. E a gente está estudando sobre a armadura do cristão, que é a forma que Deus deixou para a gente se proteger dos ataques do nosso inimigo. Hoje, leia comigo Efésios 6 e o verso 16. Além disso, das outras coisas que a gente já viu, o cinto, a armadura, a gente tem também o escudo da fé. É! Como que a gente pode se proteger? Você sabia que os inimigos na guerra, eles usavam as flechas? E às vezes as flechas que os inimigos usavam tinham fogo e eram muito pontudas e alguns colocavam até veneno para quando entrasse na ferida e machucasse a pessoa, podia machucar muito e a pessoa podia sofrer muito. Mas Deus não quer que você sofra. Por isso Ele diz para você usar o escudo. Olha só o que acontece se a gente usar esse balão aqui e esse espeto como se fosse a flecha do seu inimigo. Olha só! Não estava protegido! Ai, ai, ai! Mas Deus não quer que isso aconteça com você. Ele quer colocar um escudo em torno de você para que você fique protegido. Então, quando vier as flechas do inimigo, você não vai se machucar. E o balão não vai estourar. Então, preste atenção. Use sempre as armaduras que Deus coloca na Bíblia para você. Use o seu escudo da fé e fique seguro. Olá, crianças! Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a casa do comando celestial, o santuário celestial. Vocês sabiam que a Bíblia nos conta que no santuário celestial há três livros muito especiais? São eles o livro da memória, o livro dos pecados e o livro da vida. No livro da memória, são registrados os nossos atos de bondade. No livro dos pecados, são registrados os nossos atos pecaminosos. Quando nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados e oramos a Deus, esses pecados são apagados do nosso livro. O terceiro livro é o livro da vida. Nele são registrados os nomes dos soldados fiéis que aceitaram o nosso grande comandante Jesus como seu salvador pessoal. Hoje, no nosso momento de oração, estaremos fazendo três orações especiais. A primeira oração vai ser pelo perdão dos nossos pecados. A segunda oração vai ser para que Deus nos ajude a sempre praticar os nossos atos de bondade, a ser bondosos para com as pessoas. E a terceira oração, nós vamos fazer para aquelas pessoas que ainda não têm o nome delas registrados no livro da vida. O nosso escudo de hoje vai nos proteger das impurezas da mentira. Você está pronto para ouvir novamente a mensagem do grande general em Efésios? Vamos lá! No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 10, 18. O verso de hoje está em Mateus 5, 17. Hoje vai ter uma dinâmica bem interessante na sua casa. Chame o pai, a mãe, a avó, o cachorro, todo mundo vai participar. Quem encontrar a passagem primeiro, lê pra todo mundo. Não esqueçam de discutir no final. Oi, gente! E aí? Você já brincou de quebra-cabeça? Já tentou montar um quebra-cabeça? Bom, às vezes é fácil montar, porque eles são menores. Mas tem pessoas que montam quebra-cabeças enormes, como esse que está aparecendo na tela aí pra você. Essas pessoas, às vezes, demoram dias montando esse quebra-cabeça. Tem outras que já são menorzinhas, tem umas pecinhas maiores, então ele fica menor e mais fácil de montar. Agora, e se eu tirar uma peça do quebra-cabeça? Será que ele fica completo? Ele fica certinho? Não, né? Por mais que eu tire aquela peça lá no cantinho, ou aquela peça pequenininha, nem parece que vai fazer falta, mas vai ficar estranho, não vai ficar completo. Assim é a Bíblia. A Bíblia, ela é completa, perfeita e certinha. Tudo que está escrito aqui é de extrema importância pra nós. Se a gente decide tirar uma pecinha, olha só, vai ficar legal? Olha como fica estranho. Está faltando. Eu tirei aqui do cantinho. Mas está faltando. Eu preciso dessa pecinha aqui pra completar o quebra-cabeça. E assim é a Bíblia. A gente não pode tirar pedaços dela e usar em outras situações. Por exemplo, as pessoas dizem por aí que não é o sábado que devemos guardar, e sim o domingo. Mas na Bíblia, está escrito que a gente deve guardar o sábado e não o domingo. Na Bíblia também fala que a gente não deve adorar outros deuses. E às vezes, as pessoas falam que isso não tem problema. E sabe quem são essas pessoas? As pessoas que são usadas por Satanás. Satanás é o anjo mal que faz com que você se confunda. E outras pessoas também se confundam achando que não tem problema você tirar uma peça ou alguma coisa da Bíblia. Não tem problema. É só uma pecinha. Ninguém vai nem perceber. Isso não é verdade. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Devemos estudar a Bíblia todos os dias. Ler cada versinho. Estudar sobre aquilo. Sabe a sua lição da Escola Sabatina? Ela te ajuda a estudar a Bíblia e assim entender o que está lá. Não acredite no que as pessoas falam. Leia. Procure saber o que está na Bíblia. Não o que as pessoas estão te dizendo, hein? Acredite no que Jesus escreveu, mandou escrever para você. Tá bom? Do mesmo jeito que o óleo e a água não se misturam, do mesmo jeito é a verdade e a mentira. Elas não se misturam. Vem cá que eu vou te mostrar. A água não mistura com o óleo. Veja só. Eu vou colocar óleo nesse copo e eles não vão se misturar. Olha só. Não dá. Não fica legal. Não mistura. Tá vendo? Olha só. Não se mistura. O óleo e a água não mistura. Do mesmo jeito é a verdade e a mentira. Nós não podemos acreditar no que as pessoas falam. Nós precisamos acreditar sempre na verdade, que é a Bíblia, e permanecermos fiéis a Jesus. Às vezes, seus coleguinhas até vão rir de você, porque para eles aquilo é verdade, mas você sabe que não é. E eles vão rir de você. Mas não desanime. O grande general está cuidando de você. E ele disse que a verdade está na Bíblia. Então, acredite e sempre leia sobre a Bíblia. E fale para os seus colegas sobre a Bíblia. E fale sobre o que Deus te ensinou e o que você vem aprendendo aí na igreja. Agora, eu quero que você ore com a sua família. Pedindo para Jesus ajudar você a falar da verdade, que é a Bíblia, que você conhece para os seus colegas, para as pessoas que estão à sua volta, na escola, no parquinho, aonde você for. Sempre fale do grande general. Ele está sempre ao seu lado. e ele está sempre ao seu lado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto